Começa agora 5 Minutos com Jesus, um programa da Hora Luterana. Fique conosco e aproveite estes momentos para pensar e refletir sobre a Palavra de Deus. O Senhor Deus é quem me defende e por isso ninguém poderá me condenar. Isaías 50, 9 A melhor defesa Vivemos em um país notoriamente injusto. Para termos apenas uma dimensão disso, basta analisarmos alguns dados. No Brasil, segundo dados do ano de 2016, menos de 10% dos homicídios foram solucionados. Aqui em nosso país, os processos costumam demorar em média 5 anos para se chegar a uma sentença definitiva. Isso é uma média, já que há processos que demoram mais. Diante disso, desejamos penas mais rigorosas e julgamentos mais rápidos. Por outro lado, no que se refere à justiça de Deus, é preciso observar que nós estamos do outro lado. Diante de Deus, não somos as vítimas, somos réus. Por conta de nosso pecado, se houvesse um julgamento rápido, o resultado seria a condenação eterna de todos. Mas, no julgamento de Deus, temos direito à melhor defesa. É o que o profeta Isaías declara. Ele diz, O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. E lemos também em 1 João 2, 1 Jesus é um advogado único, pois ele não nos defende apenas com uma boa retórica e estratégia. Ele, Jesus, diz para o juiz, Sim, e Jesus paga, morrendo na cruz do Calvário. Diante de tamanha misericórdia e amor, somos chamados a agir de maneira diferente. Não é errado reivindicar justiça e desejar um país mais justo. Mas a vingança e a rapidez em condenar devem passar longe de nossas atitudes para com os transgressores. Quem você deseja ser? Um agente da justiça humana que busca a vingança a qualquer preço, ou um agente da justiça de Deus, que leva a misericórdia de Cristo ao mundo? Oremos. Bondoso Deus e Pai, obrigado por propiciares a melhor defesa para mim. Que a tua misericórdia possa predominar em minha conduta. Amém. A Hora Luterana é uma organização cristã que divulga a mensagem do amor e do perdão de Deus para todas as pessoas. Além de programas de rádio e outros materiais, produzimos literatura cristã com temas que auxiliam as pessoas nas mais diversas situações da vida. E queremos oferecer um livro grátis para você hoje. Isso mesmo, é grátis. Acompanhe a nossa dica para hoje. Você pode receber um exemplar grátis do livro Coragem para Tempos Difíceis. Ligue no horário comercial para 0, operadora 11, 5097-7600 e peça o seu exemplar. Anote 0, operadora 11, 5097-7600 e ligue para receber o seu livro inteiramente grátis. E você pode ler ou ouvir a mensagem de hoje no site da Hora Luterana. Anote aí o endereço, oraluterana.org.br. Que Deus esteja com você em todos os dias da sua vida.